O Senhor tem nos protegido, esses dias aí que andou caindo água, tanta coisa aconteceu que a neve veio antes das folhas caírem, então isso é, aconteceu um monte de água e caiu um monte de água e quebrada e lá na minha rua eu parei no nosso carro, né, e a água estava travada com ela, eu parei assim a distância, um atrás do outro, né, tinha uma distância assim mais ou menos de, menos de um metro, mais ou menos entre um e outro, eu acredito que uma árvore caiu bem no meio dos dois carros, não afetou nada nenhum nenhum, caiu outra árvore bem no meio, se ela tivesse caído em cima do carro, talvez ia dar até perda total, ela caiu bem no meio dos dois carros, estava bem próximo, menos de um metro do outro, então o mundo da frente como o de trás era meu, e a água caiu no meio, e a gente vê como Deus anda protegendo a gente, né, o tempo todo Ele está nos protegendo, às vezes você está dormindo, mas Deus está ali como um vigilante, vigiando você, tua família, teus bens, por isso que nós temos cada vez mais agradecer a Deus, e falar em público, né, porque é isso que Deus quer, que a gente cada vez mais revele o quanto que Ele é bom, o tanto que Ele protege, protege a gente, para que aquele que não crê, Ele vai vendo que nós que somos fiéis ou céus de Deus, aquele que não crê, Ele vai ver que Deus está nos protegendo, e ali, baseado nesse aí, Ele vai passar a crer também no Deus que nós acreditamos e louvamos, amém? Como sempre, eu acredito que a pastora Dulce tem uma mensagem maravilhosa para a gente, porque cada semana é uma surpresa, é uma mensagem que vai engrandecer cada vez os nossos corações e as nossas vidas, então eu vou convidar a pastora Dulce para trazer essa mensagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.